Vamos lá, porque temos mais uma aparente avaliação de portfólio que vai acontecer. Bernardo Klein mandou aqui essa arte que chamou bastante atenção da galera, foi super bem votado. 39 votos pra eu olhar o portfólio do Bernardo, então isso foi postado no nosso Discord para membros. E eu vou trazer o Bernardo aqui pra trocar uma ideia com a gente. Antes eu só vou ler a mensagem dele e a gente segue com a conversa, tá bom? Fiquem aí! Em breve o Bernardo estará entre nós, hein? Vamos lá. Olá, Marco. Olá, pessoal do chat. Meu nome é Bernardo Klein. Eu tenho 20 anos. Eu gostaria de uma avaliação geral do meu portfólio. Acabei de fazer uma grande peça e gostaria de dicas de como seguir em frente. O que eu devo mostrar lá que não estou mostrando. Levando em consideração que o meu objetivo é trabalhar na área de ilustrações ou concepts para games. Eu me sinto frustrado, também por ser iniciante no inglês, e sinto que isso me bloqueia totalmente de conseguir um trampo. Estou estudando há bastante tempo e tudo o que eu quero é uma oportunidade de botar em prática. Acredito que com a sua experiência possa me dar um norte do que falta. Obrigado desde já. Cara, aproveitar a mensagem do Bernardo e deixar um aviso muito legal aqui. Nas segundas-feiras, no nosso Discord para membros, acontece um encontro às 7 horas da noite com a Ju, que é professora de inglês, cara. É o momento ali do dia que a gente se reúne para conversar em inglês. Eu falei, ah, gente, mas eu não posso participar, por isso que ela escolheu esse horário, para que eu não participe propositalmente, tá bom? Mas é uma vantagem muito legal que os membros têm, que eu preciso, obviamente, lembrar vocês de que existe. Então, vocês que têm dificuldade de inglês aí, bora entrar aí, segunda-feira, às 7 horas, para trocar ideia em inglês com a Ju, que é professora de inglês, cara. Então, olha o que tem dentro da comunidade, dentro da área de membros, hein? Então, fiquem espertos, beleza? Vamos conversar com o Bernardo em inglês agora, vamos lá. Hey, Bernardo, how are you? Olá, olá. Sacanagem, e aí, mano, beleza? E aí, mano, tranquilo? Nossa, que prazer de conversar contigo. Não, o prazer é meu, Bernardo, tudo bem? Tudo ótimo, contigo. Tá hora. Eu li a sua mensagem para a galera, então o pessoal já está meio ciente. Não sei se você chegou a ver o meu convite, mas segunda-feira, às 7 horas, no nosso Discord, você tem acesso. Então, aproveite a presença da Ju, que ela é professora de inglês. Obviamente, não é uma aula de inglês, mas é uma conversação. É um bom momento para você praticar. Cara, combo, Duolingo, mais segundas às 7 horas com a Ju. Não sei se você já participou, mas é muito legal, cara. Vale a pena, tá? É uma parada que os membros têm direito, você tem que aproveitar, beleza? Perfeito, perfeito. Duolingo já está em dia, mas... Beleza. Agora vamos para o encontro. Show de bola, mano. Espero que você não entre nunca contra mim no ranking ali, porque senão eu vou te amassar, porque Duolingo é meu jogo que eu levo a sério, tá? Desculpa. Vamos falar do seu portfólio aqui. Não, não, não. É liga o Rubi, né, Marco? Pelo amor de Deus. Tá longe. Ixi, tudo bem, tudo bem. Continua. Um dia você chega lá... Sacanagem. Eu vou, eu vou, eu vou. Ah, tô brincando, mano. Então, eu li a sua mensagem e você tinha acabado de terminar essa imagem aqui, né? E aí você falou, antes de ter feito até o desafio do Ragnarok também na nossa comunidade, que eu já tinha até elogiado, né, mano? Eu achei muito legal o jeito que você pintou e, cara, muito massa mesmo, assim. Fala um pouquinho aí pra gente o que você tem sentido. Fala que eu te escuto. Tá bem, beleza. Eu vou deixar a modéstia à parte um pouquinho, assim. Eu acho que eu tenho um bom nível de fundamentos, assim, e acho que eu já conseguiria trabalhar, mas eu sinto que não saber inglês me complica muito a vida e eu tentei bastante tempo. Eu tive um tempinho desempregado que eu tinha uma reserva de dinheiro, assim, e nesse período eu tentei conseguir um trampo de ilustração, sabe? Aham. E, bom, não deu certo, né? Foi um fracasso dessa tentativa. Eu acho que até já tinha comentado sobre isso em algum vídeo seu, em alguma live. E aí eu acabei pegando outro trampo, sabe? E é um trampo de design gráfico, assim. Ah, tá. É, é. É, até outro dia você falou na live, que você trampou com design, eu falei, uau, legal. Dá pra tentar de novo, tá ligado? Sim. Mas estava bem pra baixo, assim, na época que eu mandei essa imagem, inclusive. Agora já estou um pouquinho melhor, mas mesmo assim a dificuldade permanece, né? Eu acho que... Eu sinto que não saber inglês é muito podante e também gostaria de algumas dicas aí de o que eu poderia fazer para atingir esse objetivo. Certo. Uma dúvida, você chegou a fazer alguma entrevista e alguém falou sobre essa sua limitação do inglês? O que que tá rolando? O que que aconteceu, especificamente? Ninguém falou nada? Não, não. Tem um site que tem pessoas do LinkedIn que fazem meio que mentorias de quem quer trabalhar com jogos. E eu acabei entrando em cálculo com uma garota que é diretora de arte aqui no Rio Grande do Sul e ela falou sobre, tipo, se tu quiser um trampo e tu só souber falar português, meio que tu vai ter que aprender outras coisas e virar generalista. E se tu, tipo, quiser um trampo só de ilustre, assim, é melhor aprender inglês, tá ligado? Porque aqui no Brasil é difícil, não tem jogo AAA, meio que isso, assim, tá ligado? Ou eu aprendo inglês pra trabalhar com ilustração ou eu viro generalista, assim, aí tem que aprender inúmeras outras coisas, né? Até foi a pergunta que eu fiz na hora que tu me chamou. É, cara, assim, todo respeito, eu cordialmente discordo dessa afirmação, aí eu achei meio confuso, assim, essa parte, tá? Eu não sinto que tem nada a ver, pra ser sincero. De verdade, assim, tem nada a ver. Parte do que foi dito, sim, tem algum sentido, mas isso não é verdade, não, cara. Não é verdade. Ninguém pergunta se você sabe falar. As pessoas só assumem que você fala, mas, tipo, você não necessariamente precisa conversar, tipo, falando com voz, assim, com as pessoas, pra você trabalhar com ilustração. Isso não é verdade. Você pode trabalhar com ilustração usando o Google Tradutor e falando por texto apenas com o cliente. De verdade, cara, na época de Freela, que eu tava 100% Freela, trabalhando pra vários card games gringos, eu nunca conversei por voz com direção de arte, assim, com quem trabalhou com direção de arte comigo. Eles não têm nem tempo pra fazer isso, sabe? Eles passam o briefing, você responde o e-mail em inglês, isso, você usa o tradutor e você faz a imagem bem feita. E é isso. Tipo, não existe esse mundo em que... É assim que funciona, tipo... Agora, se você quiser entrar numa empresa e você vai ter que ter reunião com os artistas, com a direção de arte e todas essas outras coisas, óbvio, aí você vai precisar de o inglês, mas pra ser Freela, você vai conversar por e-mail, cara, não tem impeditivo. De verdade, não tem impeditivo, tá? O que eu acho, e isso é... Não é uma parada que, na verdade, só eu acho, tá, galera? É uma parada meio que geral. Inglês, sim, é extremamente importante, mas não é limitante dessa forma como foi descrito pra você. Eu discordo. De verdade, tá? Eu não acho que... Ai, ou você faz isso, senão você vai ser generalista, ou você vai ser ilustrante... Nossa, isso aí pra mim é uma viagem, assim, mano, muito longe, sabe? Tipo, ou a pessoa tava falando completamente na realidade dela, que ela ouviu, mas é muito, assim, numa bolha, sabe? Não faz sentido pra mim. Não faz nenhum sentido, tá? Nossa, que bom. Nossa, eu não sabia que poderia... Que existia essa possibilidade de, tipo, conversar apenas por mensagens, porque isso aí... Existem inúmeras ferramentas que dá pra auxiliar, né? Mas... Claro. Sei que, com certeza, eu teria que conversar por voz, assim, daí não rolaria. A parte que eu concordo com o que falaram pra você é que, realmente, eu não me limitaria ao mercado brasileiro, necessariamente, porque, pra ilustração, não é exatamente o que você quer, eu imagino. Não é que não existe, mas não tem tanta área de ilustração pro que você quer. Mas tem muito cliente que é só e-mail, cara, e aí já era. Eu não teria essa limitação de espaço, sabe? Tipo, ah, eu vou trabalhar só com o Brasil. Por que você vai fazer isso? Não faz nenhum sentido, sabe? Na minha visão. Então, mas assim, vamos lá. Sobre o seu portfólio agora. Eu vejo que você tem qualidades muito boas. Seu desenho é muito bom. A sua pintura é muito boa. E dá pra ver uma crescente acontecendo, especialmente nessa evolução do Red Dragon e do Ragnarok. Dá pra ver que você evoluiu muito das outras imagens que você tinha no portfólio pra essas duas aqui. Tanto em questão de processo, quanto em questão de desenho e pintura. O que eu acho que falta no seu portfólio? Falta imagens que o cliente vai olhar e vai conseguir encaixar ele dentro dos projetos que já existem. Então, eu sinto uma falta de foco nos projetos que você gostaria de participar. Necessariamente, imaginando um tipo de cliente. Então, você criar o seu próprio art test. Assim como eu menciono nos outros feedbacks. Tenta criar um art test pra uma empresa específica. Ou pra um cliente específico. Que você sabe que contrata, principalmente. Entendeu? Esse que é o jogo. Porque as ilustras que você faz, elas são legais. Mas eu não consigo encaixar ela necessariamente dentro de um projeto. Sabe? Eu não consigo ver isso aqui dentro de um jogo específico de card game. Ou eu não consigo ver isso aqui necessariamente pra uma arte promocional de um jogo. Eu acho que elas são distoantes, tanto no briefing, quanto na forma que você executa. Do que é pedido na minha bolha, no mercado. Então, eu faria alguns ajustes pra apresentar um produto irresistível pros diretores de arte. Acho que é isso que você tem que pensar quando você vai criar uma ilustração. Pra conseguir emprego, principalmente, tá? Eu preciso criar uma ilustração irresistível para os diretores de arte. Ou pros recruiters olharem pro meu portfólio. E conseguir... E não ter dificuldade de me imaginar dentro do projeto deles. Na verdade, é aquela parada de ego. Eu preciso fazer com que aquela pessoa que vai me recrutar ou que vai me dirigir, ela não consiga me ver fora do projeto dela. Você tem que ter essa, tipo, uma mentalidade meio nesse sentido, assim, sabe? E como que você faz pra conseguir isso? Você cria algo mais comerciável e meio que um produto. É o jeito mais fácil de você conseguir esses trampos. Tô falando que é impossível você conseguir trampo com essa imagem? Não, eu não acho impossível. Mas eu acho que isso aqui tem que atender a algumas demandas de mercado que são muito... já meio conhecidas, assim, sabe? Então, pra mim, valeria a pena você começar a pensar nessas imagens desse jeito. Entendeu? No caso, encontrar meio que como a empresa faz e fazer... Qual é a empresa que você quer trabalhar? Pensa nisso. E olha os produtos que ela tá criando. E cria melhor. Desse jeito, você manda pras pessoas de direção de arte e você se torna uma pessoa irresistível pra eles te contratarem. Você entendeu o ponto? É meio que isso. Olha o que eles estão fazendo e tenta fazer melhor. Essa é a vibe. Pode ser que você não consiga, mas se você conseguir chegar um pouquinho mais próximo dessa direção de arte, fica mais fácil deles visualizarem o seu trampo dentro do projeto deles. É assim que você consegue trampo. Mais fácil. É muito difícil? Claro que é muito difícil. Por isso que não é todo mundo que tá com emprego, né? Mas eu acho que tendo essa direção, pelo menos na mentalidade, já é meio caminho andado. Sacou? Aqui. Nossa, é só uma mudança de mentalidade isso mesmo. Só a mentalidade, mas... Precisar aprender a pintar diferente. Eu não acho que você precisa aprender a pintar diferente. Tipo, o que você me apresenta nessas duas imagens aqui, eu consigo ver que você tem qualidade. É ajustar... Não é nem mentalidade, não é um papo de coach, assim. É ajustar a direção que essas artes estão indo. É a direção. Mas, tipo assim, eu acho que essa aqui, por exemplo, eu gostei muito porque ela atendeu o meu briefing muito bem. Eu criei o briefing lá de ter que ser o banner, tem que ser naquele enquadramento, tereréu, tereréu. Você seguiu bem o briefing e você executou. Sim. Qual que é o problema pra mim, tipo, dessa imagem, assim? Não que essa imagem seja problemática, mas é mais no sentido de, tipo, eu sinto que o briefing dela não atende a nenhuma demanda. Sim, sim. É, o briefing dela era bem aberto, assim. Era, tipo, tem um dragão e a cor vermelha na imagem. Aham. Então, o lance tá no briefing. No briefing e nas thumbnails, que é onde você vai explorar a composição daquela imagem específica que você precisa criar. Então, trabalhar um pouquinho melhor nesse começo é muito legal. Eu recomendo que você reassista, ou se você não assistiu, assista a aula do meu processo de ilustração aprofundado na etapa de briefing e de referências. Eu acho que isso pode ser algo muito positivo pra você. Não sei se você já assistiu a esses aulões, né? Mas eu acho que pode ser muito bom, tá? Com certeza. Isso é ótimo. Eu não cheguei a assistir ainda. Não tive muito tempo. Então, aproveita lá, cara, porque eu acho que pode ser bom pra sua próxima ilustra, assim, sabe? Por mais que, assim, a gente pode estar nas redes sociais e vai encontrar um monte de imagem diferente e super criativa e bem diferente do que você encontra no mercado, não necessariamente aquelas pessoas que estão postando e estão criando aquelas imagens, elas criam com esse intuito de trampo, entendeu? Então, às vezes, as pessoas vão criar as imagens super diferentes, mas é porque ou elas já estão trabalhando ou o trabalho delas é mais difícil que é essa parte de fazer algo completamente diferente mesmo. É mais difícil, mas é possível também. Só acho um caminho um pouco mais longo a ser conquistado, assim, sabe? Então, se você tá com essa vontade e precisa muito desse trampo mais cedo, eu faria isso se eu fosse você. Beleza? Beleza. Fechou? Ah, por mim tá... Foi, tipo assim, foi um ótimo comentário, assim, meio que me guiou pro meu próximo projeto. Então... Simbora. Acho que de dúvidas estão mortas por agora. Pelo de bola. Tem alguma mensagem final? Algum recadinho aí? Ou só vamos? Ah, sim. Você elogiou as pinceladas da pintura do Ragnarok e foram com os seus brushes. Eu achei um pouco egocêntrico, assim. Foi mal, cara. Mas é porque... É bom pra você ser elogiado, né? Mesmo? Se eu fiz aquele brush e eu joguei pra comunidade ali, é porque eu realmente achava que eles eram bonitos. Então... É um pouco elogiar o próprio filho, né? Mas fazer o quê? Se ele é bonito, né? Tem que ser elogiado, né? Da hora, velho. Ótimo, então, mano. Muito obrigado, viu? É nóis. Um abraço, mano. Obrigado por ter mandado a mensagem aqui, viu? Espero ter ajudado de alguma forma. Abração, abração. Ajudou sim. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Ai, ai. Que beleza, hein? Ainda mais um que sai me zombando, mas tudo bem, vai. Toma, aplausos. Sai zombando mesmo. Tudo certo, tudo certo. Beleza. Valeu, Bernardo, pela confiança aí, pela mensagem. E, cara, desejo tudo de melhor pra você aí nos próximos projetos. Tô curioso pra ver o que vai ser gerado. Beleza? Curtiram, galera? Bom esse formato, né? Conversando. Pô, é muito legal, cara. Eu tô gostando bastante, assim. Valeu, ó. Ó os aplausos. Que beleza, que beleza. Valeu. Valeu, Bernardo.